Glórias ao Senhor, voltamos ao vivo, deu uma travada aqui no nosso sistema, mas estamos de volta com a live das revelações. Você que está chegando agora, a paz do Senhor Jesus esteja contigo, a paz do Senhor Jesus esteja com a sua casa, que a paz do Senhor Jesus esteja com a sua família. Estamos ao vivo, estamos direto aqui do Templo Maior, o Templo dos Milagres, para mais uma oração. Vai se preparando, o seu espírito vai preparando a tua alma, porque dentro de mais alguns instantes nós vamos estar orando. A oração, ela é o motor que proporciona, quer dizer, o motor que faz a sua vida andar. Sem oração, a pessoa fica estagnada. Quer dizer, bispo, sem oração, a pessoa fica parada. Isso mesmo, porque a oração é aquela força que dá aquele empurrão para você vencer os obstáculos que aparecem na sua vida. Sejam todos bem-vindos. Você já está aqui na live das revelações com o bispo Luiz Washington. Já, já, chega mais. Já, já nós vamos trazer aqui uma revelação de um sonho. Uma de nossas ovelhas mandou o nosso WhatsApp, é lá do Mato Grosso, Gesiane Barrela do Mato Grosso. Ela me disse que teve um sonho, que ela estava numa estrada e nesta estrada tinha muita lama, muita lama nessa estrada. E ela patinava, né, caminhando ela e aparece a filha dela, patinando, patinando, patinando. Enquanto elas olham, tinha um carro na frente. E ela dá um empurrão e o carro vai e elas também conseguem sair da lama, né. Está aí, já conosco, a Gesiane Barrela. Daqui um pouquinho nós vamos trazer aí a revelação do sonho da nossa ovelha lá do Mato Grosso, lá do Mato Grosso, Gesiane Rosângela Barrela. Então vocês ficam aí ligadinho, porque daqui mais um pouquinho nós vamos trazer aí esta revelação desse sonho, né. A Gesiane Barrela já se prepara, que eu quero falar ao vivo com você, Gesiane. Se puder, é claro, para a gente trazer esta revelação aí desse sonho, para que Deus venha trazer uma direção para a sua vida, para o caminho, um norte. Está certo? Muito bem. Já quero mandar um abraço aí para a Márcia, Márcia Tomás. Que Deus abençoe a Márcia. Que Deus abençoe também a Nadir. Nadir também está um pouco sumida, mas apareceu, né, Nadir? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus ilumine você, sua casa, seu neto, sua família. Aí no Boa, Boa Vista, não, como que é Boa Nova, Mato Grosso, né? Uma coisa assim. Né? Então, é água boa, água boa, né? Tá certo. Muito bem. Tem uma pessoa aqui também, eu acho que é a primeira vez, é Lidaldina Oliveira. Lidaldina Oliveira está aqui comigo. Ela está me procurando que... Boa tarde, queria fazer uma pergunta para mim. Se eu sei que tem alguém fazendo algo para ela. O cabelo dela caiu todo e começou a crescer novamente, mas continua caindo. É a Lindaldina. Lindaldina, acho que é a primeira vez que está aqui comigo. Já, já a gente traz alguma luz para a vida da nossa ovelha, que está chegando aqui pela primeira vez. Tá certo? Quero mandar também um abraço para a Soraia. É assim. Quanto a ovelha some, quanto a ovelha está escapulindo, quanto a ovelha está fraca, o pastor vai em cima para curar, para trazer de volta para o rebanho, né? Então, quantas ovelhas ficam muito sumidas, o bispo puxa a orelha. Ovelha não pode desagarrar do rebanho. Não é Soraia? Soraia está aí hoje. Eu seja louvado pela sua vida, pela vida das suas filhas. São duas filhas da Soraia. Tá certo? Muito bem, muito bem. Nós já vamos nos preparar para a gente orar? Eu quero saber se eu consigo falar com a Gesiane Rosângela Barrela. Consigo falar com a Gesiane? Seja bem-vinda, Gesiane. Estamos ao vivo. Para você me contar esse sonho, você consegue falar com o bispo? Prepara, tá? Prepara o seu copo com água, já não saia mais. Prepara a água, já deixa prontinha, já prontinha. Já fica com as mãozinhas estendidas assim para receber a benção, porque daqui a pouquinho vou entregar uma benção de Deus para você, através da oração. Certo? Então, se prepara aí para a gente orar. Quero que você já pegue o seu copo com água, já deixe pronto, já fica preparado para a gente orar. Queria saber, Gesiane, para a gente conseguir falar com você, seja bem-vinda. Estamos ao vivo. Queria que você me contasse o sonho pela sua boca. Você consegue? Você consegue? Estamos ao vivo. Ao vivo. Estou com uma pessoa aqui também, chamada Cida Lima. Cida Lima. Missionária Maria Aparecida. Não é isso? Está dizendo aqui a Maria Aparecida que falou, pastor, me falaram de você hoje. Eu queria seu número para lhe convidar o senhor pregar no ministério que congregou em Senador Canedo. Cida. Cida. Muito bem. Cida. É a primeira vez que está comigo, Cida? Seja bem-vinda. Você fala de Senador Canedo? Estamos ao vivo. Como vive o Espírito Santo. Glórias ao Senhor. Senhor. Gesiane, consegue falar comigo ou não? Obreira Gesiane Barrela. Vou deixar aqui uma pessoa querendo falar comigo. Deixa o pique. Segura aí, gente. Já, já nós vamos, nós vamos. Muito bem. Eu fixei embaixo aí. Está fixado aí o WhatsApp do bispo. Está aí fixado. Você que queira anotar. Pode ficar à vontade, à vontade, à vontade. Para anotar aí o telefone do bispo Luiz López. Gesiane Barrela, consegue falar comigo? Estamos ao vivo. São três horas, quinze minutos. Consegue? Sim. Então, te dou permissão aí, ó. Para você entrar ao vivo. Comigo. Quero falar com a Gesiane que teve um sonho. Ela teve um sonho. E o Espírito Santo vai revelar esse sonho. Até comigo. Amigo. Estou muito rápido, né, Gesiane? Estou muito afoito. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Sou muito afoito, é? É. Eu acho que é um sonho sanguíneo, né? As pessoas que são sanguíneas, elas são aceleradas. E muitas vezes as internets não ajudam. Não é verdade? É, a internet está bem ruim. Seja bem-vinda. Você está na açaíteria? Estou. Vendeu muito açaí nesse calor quente hoje? Estou começando agora. Estou ficando fazendo tudo o que diz assim. Eu acho na parte da tarde. Eu tenho um amigo que eu até ajudei ele. Ele montou aqui uma açaíteria aqui na cidade. E eu até dava uma consultoria assim, de oração para ele, né? Orava. E esses dias eu fui lá. Mas não sei se a cidade, nossa cidade aqui, tem muita gente do norte. Do Mato Grosso, do Tocantins, do Maranhão. Mas deu tão certo, mas deu tão certo que hoje ele nem fica mais na açaíteria, Rosângela. Ele tem as funcionárias, ele só vai à noite. Tem a gerente. Cresceu muito de antes da pandemia para cá. Amém. Aqui eu moro, é tipo uma vila, né? É um distrito. Então é pequeno, não é muito grande aqui o lugar. Ah, aqui onde nós estamos, aqui na cidade, ela é metropolitana. Mas a cidade aqui tem 130 mil habitantes. Não, nós aqui é pequeno. Nós é base de, não chega a mil eleitor. Ah, não, então é pequenininho. É do tamanho de caudazinha, onde nós temos uma igreja. Aqui no interior, 5 quilômetros daqui. Sempre eu falo dela, né? Aham. Lá é o seguinte, lá tem aquela placa. Bem-vinda. Do outro lado já está lá. Tchau. Tão pequenininha. Aqui é desse jeito. Nós não tem nem asfalto. Só tem a BR que passa no meio. As ruas é tudo chão ainda. Nós não tem nem asfalto. Ah, então você já é pequeno. É um distrito de um município. É, distrito de Itaiangá. Enquanto você quer algo, fazer algo, você vai em Itaiangá, que é a cidade maior, onde tem correio, onde tem as coisas, lojas. Loja, tudo é lá em Itaiangá. São quantos quilômetros daí até Itaiangá? Trinta. Trinta. Você nunca pensou em abrir uma sauteria lá, já que você tem já esse know-how? Então, todo mundo fala que eu deveria ter montado lá, mas pra mim fica muito difícil, porque meu marido tem a tornearia aqui, daí fica mais complicado daí, né? Teria que eu ficar lá e ele ficar aqui, daí. Aí não dá certo. É porque pra ir todo dia fica difícil. É. Mas se você tivesse pessoas de confiança, abrisse, colocasse pessoas de confiança, fosse duas, três vezes na semana, é coisa de pensar, não? É. É, coisa de avaliar, né? Olha, é o seguinte, você tem que aprender duas coisas. Quanto a gente, eu tenho aprendido assim, é, muitas vezes as pessoas, a gente tá passando dificuldade financeira, a primeira coisa que vem na cabeça é a gente cortar, não é? Corta isso, corta aquilo, né? Aí já fica brigando porque uma luz acendeu, ficou um pouquinho acendida com os filhos. Paga essa luz, não é? Faça isso. Tá gastando muito água, banho. O que que... Você tem duas coisas pra fazer. Você corta, vai cortando, ou você tenha ideias pra que você venha aumentar a sua renda, né? Às vezes a gente chega num ponto que a renda da gente, ela estabeleza o que eu tô ganhando. Vamos supor. Às vezes eu não consigo passar disso aqui. Então eu tenho que ter ideias, eu tenho que pedir a Deus, né? Pra que eu possa ter mais rendas. Você corta na carne ou você corre, tem ideias pra ter mais rendas, pra suprir essas necessidades. Você tá entendendo? Aham. Você tá entendendo que Deus tá chorando com Zê na sua vida? Tô. Me conte o sonho que você teve. Então, eu tava... É importante dizer... Desculpa, deixa eu só falar algo aqui. Ontem Deus deu uma palavra pra você, né? Ontem Deus entregou uma palavra. Na hora, na live. E você foi dormir. E aí? Acordou? O que Deus mostrou pra você? Então, eu tava num... Era assim, tipo uma estrada de uma floresta. Não tinha ninguém. Era só, assim, o mato e a estrada. Aí, eles que eu tava andando, e aquela estrada cheia de barro, muito barro. Aí, no que eu tava indo, tinha esse carro atolado. Aí, esse carro tava atolado. Tinha um barro. Aí, eu... Isso. Quando eu cheguei perto do carro, ele saiu desatolado, esse carro. E eu continuei. Daí, no que eu tava andando, apareceu a minha filha no sonho. Daí, eu falava assim, vamos, vamos correr, vamos correr. Só que o carro ia pra um lado, e a nós tava indo pro outro. Mas eu não sei por que que nós tava correndo. E aquela estrada de barro. E nós tava correndo. Daí, nisso, o meu celular despertou, às três horas, pra minha orada. Eu acordei naquele susto. Mas é interessante que sua filha falou de alguma coisa de patroa. É, ela falou assim, aquele carro ali era da minha ex-patroa. Mas a minha filha nunca trabalhou. Então, eu fiquei sem entender o que significava o carro que era da ex-patroa. Eu, 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 eu também fiquei assim, mas o Espírito Santo trouxe uma luz sobre isso. É interessante, é, Gesiane Barrel, é o seguinte. Eu estava mostrando pra você uma estrada aonde tinha, tinha árvores do outro lado. Ninguém poderia ajudar ali, né? Só tava aquele carro e você e sua filha, certo? Quer dizer, o barro simboliza o quê? As dificuldades. O barro você escorrega. O barro você patina. Né? Quanto é o barro, você pode acontecer um acidente. Enfim, barro não é coisa boa, né? O que Deus tava querendo mostrar pra você é que tá falando da vida financeira, Su. O que você está passando. Dificuldades. E você olha pra um lado, olha pra outro e não tem, você olha, não tem ninguém que possa te ajudar. Não tem ninguém. Então, você tá sozinha, sozinha, nesta luta, você, não é? E quanto a sua filha, ela chega até você, ela chega pra te ajudar, não é? Pra te ajudar. O carro que estava lá, quando ela fala que é da ex-patroa, Deus tá querendo mostrar, ela nunca trabalhou. Deus tá querendo mostrar pra você que não é só você que está passando esta dificuldade. Tem muita gente que está passando nessas dificuldades. Certo? Certo. E Deus mostrou pra você que no meio desta dificuldade, no meio desse problema que você está passando, perceba que vocês não conseguem, não chega a empurrar o carro, ele sai sozinho, não é? Aham. Não é? Quer dizer, Deus tá mostrando que tem pessoas que estão passando da mesma luta, da mesma dificuldade sua, mas com a fé em Deus, com crendo, crendo que ele é poderoso, que ele é rico, que nas suas misericórdias, que muitas pessoas estão conseguindo sair dessa lama, dessa dificuldade financeira. Então, Deus tá mostrando pra você que, do mesmo modo que aquelas pessoas que estavam naquele carro conseguiram sair, você e a sua família também conseguiu sair. Falou. Porque eles foram pra um lado, cada um pra um lado. Aquela família foi embora, saiu daquele barro, né? Passou. Passou aquela luta, passou aquela dificuldade. Mas, o que é interessante, que chega a sua filha pra ajudar, né? Seis duas. A sua filha, ela tem te ajudado? Tem. Ela trabalha aqui comigo. Ah, então tá certo. Então, Deus tá mostrando, então, né? Então, o sonho aí tá revelado, né? É. Lando, dificuldade, patinando, tá difícil, tá complicado, né? O comércio não vai bem. Estão patinando, né? Mas Deus tá mostrando que a oração, a oração, a oração, ela é a força que empurra as pessoas pra sair dessa dificuldade, pra sair dessa dificuldade, onde tá passando. Do mesmo modo que aquele carro saiu, você também conseguiu sair. Tava correndo pra sair. Só porque cada um vai pra sua casa, cada um vai pra sua região. Cada um tem o seu problema, cada um tem o seu comércio. Mas Deus tá mostrando que, além de Ele estar com você, Ele está com as outras pessoas também, que estão passando essas dificuldades. Eu creio, eu creio que até o final do ano, Deus vai fazer algo na sua vida. Amém. Eu creio que Deus vai fazer algo. Estenda assim as suas mãos, assim pra frente. Uma das suas mãos que eu quero... Não, assim não. Assim, como você vai pegar. Isto, quero profetizar na sua vida, que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que essas bênçãos possam te alcançar. Que Deus venha lembrar dos teus votos, dos teus sacrifícios, do teu esforço. E Ele venha ser fiel, porque Deus é fiel. Eu profetizo em nome de Jesus, como Deus mostrou, que tava você e a sua família, a sua menina simboliza a sua família, patinando no problema. Não tem ninguém pra socorrer. Mas, aquele que socorre todos, que é Deus, do mesmo modo que socorreu aquela família, Ele também está vindo nesta tarde começar a socorrer você, sua filha, sua casa, teu esposo, teus filhos. Amém. Em nome de Jesus. Eu abençoo você. Amém. 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 Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Pra frente. Pra cima. Que estou profetizando. Eu já profetizei, há muito tempo atrás, que esta sorveteria sua não seria só uma. Deus já tinha me mostrado mais de uma sorveteria. Eu creio. Amém. Deus vai fazer algo ainda e você vai abrir uma grande açaiuteria nessa cidade aí, onde você falou que é maior. Deus já está até preparando o lugar. Amém. E as pessoas. Toma posse. Amém. Tenha visão de águia. Amém. Olha pra cima. Amém. Não deixe os problemas fazer você olhar pra baixo. Olha pra cima. o que o seu socorro vem de cima. Aleluia. Aleluia. Fica com Deus. Já, já nós vamos orar. Pai do Senhor. Amém. Pai do Senhor. Glória a Deus. Estamos ao vivo. Aqui atendendo a nossa ovelha, nossa seguidora, Gesiane Barrela. É forte, né? O que Deus mostrou através do sonho. Ontem, por isso que é importante. Enquanto você recebe uma palavra de Deus. Enquanto Deus entrega uma palavra, né? Deus, de vez em quando, me usa pra entregar palavras. Entregar um recado de Deus. Uma passagem da Bíblia. Esta palavra, ela é um empurrão, né? Foi ontem. Deus trouxe essa palavra pra vida da Gesiane. E, à noite, Deus mostrou pra ela que, que ela, que ele tá ajudando ela a sair dessa dificuldade, aonde ela tem encontrado. E Deus tava mostrando pra ela que, talvez, ela pode pensar assim, será que só eu que tô passando essa dificuldade? Será que tudo só acontece comigo? Não, Deus tá mostrando. Não, Gesiane. Tem muitos que estão passando essa dificuldade. Mas eu sou fiel. E eu estou ajudando não só você, mas eu também tô ajudando outras pessoas. Serve pra você aqui da live, né? Deus tá ajudando a Gesiane, mas ele tá ajudando você também, que tá aqui comigo. Você, Talvinha. Você, Ivonete. Você, Alcione. Você, Elisiane. Você, Eliane. Deus tá ajudando você, missionária Maria Aparecida. É. Deus tá ajudando a Nadir. Deus tá ajudando a Aldenora. a Eliane Nubraus, a Carol, a Rosângela, a Carmen Rizato, a Soraya Vieira, a Marilene Rodrigues, a Laiane, o Jaime, a Luciane, a Clarice, a Karine. Deus está ajudando todos nós. Pode ter certeza. Que ele está com a mão estendida sobre as nossas vidas e tá nos ajudando. Tá certo? É forte. Muito forte. Eu quero que você estenda a mão assim. Você que tá aí, estende as mãos assim, pra receber. Não assim, assim. Isto. Estenda assim e eu vou abençoar a sua vida. Você que tá aí no Chile, Santiago do Chile, também Deus tá contigo aí. Faz assim com a mão. Isto. Eu vou abençoar. Eu quero que você repita assim comigo. Com a mão aberta assim. Fala assim. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Foi fraco. Isto. Fecha os teus olhos e repita assim. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. O glória. Aleluia. Deus seja louvado. Deus é fiel. Tá dizendo que não vai deixar faltar. Você não vai mendigar o pão. E nem a sua descendência vai passar fome. Porque a promessa de Deus no livro de São João, capítulo 10, versículo 10. Ele prometeu. Ele diz assim. Eu vim. Jesus dizendo. Eu morri. Melhor, ele diz assim. Eu morri. Eu passei por tudo isso. Pra que você tenha vida. E vida com abundância. Ou glória. Toma posse aí. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Estamos ao vivo. Como vive o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Nós já vamos. Já já para a nossa oração. Pra nossa oração forte. Tá. Tem uma pessoa. Tem uma pessoa que está aqui pela primeira vez. Eu não sei se ela está aí ainda. Ela disse que. Que tem o cabelo. Tem caído. Né. Tem caído o cabelo dela. Não sei se ela está aí. E voltou a crescer novamente. E. Agora está caindo de novo. Deus manda te dizer o seguinte. Né. Que. Existe inveja. Tá. Você aí do cabelo. Inveja. Alguém. Alguém. Invejou. O seu cabelo. Passou. Achou o cabelo bonito. Pegou no seu cabelo. E com isso. É. A inveja. A Bíblia diz. É como você ir fazer feitiço de bruxaria pra alguém. A inveja. Ela tem uma força. Que seca até os ossos. Então. Esta inveja veio. E ela. Através. De um espírito maligro. Através de um espírito das trevas. Tá entendendo? Veio. A inveja. E seu cabelo caiu. Né. Mas. Eu creio que nesta tarde. Eu estou já declarando. Declarando. Porque o filho do homem. Jesus Cristo. Ele veio pra desfazer. 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 Toda obra. De bruxaria. De feitiçaria. Eu estou profetizando. Que esta obra. Que foi feita. Esta inveja. Que foi lançada. Contra a sua vida. Contra. A seu cabelo. Vai cair por terra hoje. Estou profetizando. Que a partir de hoje. Deus vai quebrar. Vai esmagar. Esta inveja. Tá entendendo? Que. Você foi cometido. Pode ter certeza. Que Deus vai te dar um sonho. Deus vai te mostrar em sonho. E vai confirmar. O que eu estou falando. Deus vai te entregar um sonho. E vai te confirmar. Depois você volta. Contra o sonho. Porque através desse sonho. Deus vai fazer algo grande na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos ao vivo. Como vive. O poderoso. Espírito Santo. De Deus. Já já. Nós vamos. Para a oração. Já já. Nós vamos orar. Prepara aí. Eu quero que você prepare o copo com água. Bispo está no templo maior. Estou dentro da igreja. Perceba. Bispo está dentro do templo. Já estou aqui com o meu copo com água. Prontinho. Mas prontinho para orar. E vou orar forte. Vou orar forte. Se prepara aí. Quero que você prepare o copo com água. Porque o bispo vai orar já já com você. Está certo? Se prepara aí. Antes de eu orar. Antes de eu orar. Eu quero só falar com você que está aí do outro lado. Talvez você ainda não faz parte do grupo do bispo Luiz Walsh no WhatsApp. Talvez você ainda não faz parte. Quem faz parte? Eu enviai lá algo hoje. Eu enviai lá algo hoje. Para vocês. Quem ainda não? Bispo. Eu não faço parte do grupo do WhatsApp. Eu quero participar. Porque lá no WhatsApp. Eu falo mais rapidamente com as minhas ovelhas. Quando eu quero falar rápido. Eu já mando direto lá. Então você que não faz parte. Quer fazer parte do grupo de oração. Está vendo aqui embaixo? Esse celular. Esse celular. É um WhatsApp. Se você não faz parte. Queira participar do grupo. Você vai mandar. Aí. Uma mensagem. Falando assim. Eu sou fulana de tal. Ou fulano de tal. E eu quero participar. Do grupo de oração do bispo Luiz Walsh. Aí. Eu ou alguém. Nosso. Vai enviar um link para você. E nesse link. Você. Vai entrar no grupo nosso. No WhatsApp. Certo? Você. Que não participa. Do. Do nosso. Grupo. E queira participar. Bom. Muito bem. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu quero que você já corre. Pega o copo com água. Porque depois que eu entregar esse recado. Nós vamos para a oração. Nós vamos para a oração. Estava orando a Deus. Estava orando ao Senhor. Estava orando a Deus. E conversando com o Senhor. Tem muita. Mas muita. Muitas famílias. Que estão sendo destruídas. O diabo. Satanás. Ele. Ataca. Aonde? Na família. Porque ele sabe que é o ponto fraco do ser humano. Quanto alguém da família. Está passando por algo. Problema por algo. Fica difícil. Toda a família fica doente. Quando tem alguém. Desviado. Parece que. Todo mundo. Está perturbado. Quando tem um perturbado na família. Todos ficam desorientados. Porque a família. 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 Então eu orando ao Senhor. Pedindo a direção de Deus. Né. E Deus. Falando. Ele disse assim. Meu filho. Vou te dar uma direção. Você lembra. Ele falando comigo. Que. Eu tinha uns doze. Os doze apóstolos. Que estavam sempre perto de mim. Era a minha família. Os apóstolos. Quem estava perto de Jesus. Era o apóstolo. Maria. Sua mãe. E os apóstolos. Que estavam ali. Bem perto dele. Então Deus disse assim. Faz um desafio. Com a igreja. Faça um desafio. Com a igreja. Procura pessoas que estão precisando. É só você que esteja precisando. De um milagre. Só você que esteja precisando. De algo. Da parte do Senhor. Tá certo? Olha aqui pra mim. O que que Deus mandou. Eu dizer. Pra você é o seguinte. Você vai fazer. Um voto com Deus. Um voto com o Senhor. Um voto com Deus. Deus. Eu vou abençoar. A sua obra. A sua obra. O ministério do bispo Luiz Washington. Todos os meses. Todos os meses. Enquanto. Eu tiver vida. Enquanto eu tiver força. Eu vou ajudar esse ministério. Você vai. Ajudar com doze reais. Você vai fazer uma oferta. Todos os meses. De doze reais. De doze reais. Esta oferta. Ela vai ajudar o ministério. Vai. Mas ela vai ajudar. A sua. Família. A sua família. O voto. Ele tem uma força. No mundo espiritual. Então. Quanto você. Você que queira ajudar. Doze reais. Todo mundo pode participar. Esta oferta. De doze reais. Será uma oferta. Exclusiva. Pela sua família. A Bíblia diz que Jó. Presta atenção. A Bíblia diz que Jó levantava de madrugada. De madrugada. E ele sacrificava pelos seus filhos. Quer dizer. Jó tinha uma preocupação. Se os filhos dele. Estava sacrificando. Porque ele sabia. O poder. Que é um sacrifício. Um voto. Então. Você que tem. Algo. Na sua família. Família que esteja. Passando. Por separação. Filhos que estão. Rebeldes. Famílias que estão. Quebradas. Famílias que estão. Desgastadas. Famílias. Famílias. Que. O vício. Entrou dentro desta casa. Entrou dentro dessa família. Famílias. Aonde os filhos são rebeldes. Aonde você está passando por alguma dificuldade. Você vai fazer esse voto. De doze reais. Você vai ajudar. A obra de Deus. E Deus. Vai estender as mãos. É um voto. Como Ana fez um voto. Mas perceba. Só faça. Só faça. Se. A sua família estiver precisando. Todos os meses. Você vai colocar dentro de você. Todos os meses. Eu vou. Eu vou lembrar. Todos os meses. Eu vou lembrar. De fazer. Esse voto. Em prol da minha família. Você que for fazer. Primeira coisa. Você vai ter que ir para o seu quarto. Na hora que terminar a live. Você vai ajoelhar. Você vai fazer uma oração. Você vai dizer. Deus. Eu estou fazendo um voto. Diante dos céus. Com Deus. E com o ministério do bispo Luís Walsh. Todos. Todos os meses. Eu vou ajudar essa obra. Com esses 12 reais. Com 12 reais. E esses 12 reais. Simboliza. O número da família. Eu quero que a minha família. Esteja guardada. Protegida. Está entendendo? Está entendendo? Você vai fazer. Esta oração. Aí. Você vai fazer. Aí. A oferta. De 12 reais. Vai mandar. Para mim. Aí. No WhatsApp. E todos os meses. Todos os meses. Você vai ter. Uma oferta. Para. Entregar a Deus. agradecendo. Agradecendo pela sua família. Exclusiva. Para a sua família. Você vai perceber. Que com o passar do tempo. Com o passar dos dias. Dos meses. Você vai ver. O que Deus vai fazer. Através desse voto. Você vai ver. Deus vai. Trazer cura. Libertação. Vai tirar pessoas do vício. Porque o voto. Ele tem um poder. Muito grande. No mundo espiritual. Está aí lançado. Lançamos hoje. E eu lancei. Por que? 12 reais. É porque. Podia ser de 30. De 50. De 100. É 12. Porque 12. Simboliza. Família. 12. Simboliza. A família de Jesus. Que estava próximo dele. Está certo? Quem entendeu aí. Diga amém. Entendeu? Amém. Glória a Deus. E nós vamos falando. Desse propósito. Desse voto. Daqui. Até quando Deus. Dê graça aí. Nós vamos falando. Porque. Deus vai. Trazer. Mais famílias. Famílias que vão ser restauradas. Famílias que vão. Vão ser abençoadas. Está certo? O diabo não terá legalidade. Para tocar. Na sua família. Muito bem. Chegou a hora. Agora nós vamos para. A oração forte. Nós vamos para. A oração forte. Que é. A oração. Forte. Se prepara aí. Já pega aí. O seu copo com água. Nós já vamos. Para a oração. A oração. Prepara aí. Feche os teus olhos. Que eu quero orar. Olha para mim. Eu quero que você. Coloque assim. A mão no coração. Quero que você. Feche os teus olhos. E escuta. A oração do bispo. Certo? O bispo vai orar. Agora. Por todos vocês. Você que está com a sua água. Uma mão. Você segura. O celular. A água do lado. E a outra mão. No coração. Deixa a água do lado. Uma você segura o celular. A outra você põe. No coração. Vamos orar agora. Feche os olhos. Senhor. Nosso Deus. E nosso Pai. Mais uma vez. Espírito Santo. Nós entramos em oração. Nesta tarde. São dezenas de pessoas. Que estão aqui ao vivo conosco. O primeiro eu quero te agradecer. Te agradecer por estar de pé. Te agradecer. Pelas graças. E as bênçãos. Que o Senhor tem trazido. Nestas orações. Feita aqui. O Senhor tem mostrado. O Senhor tem salvado. O Senhor tem trazido. Libertação. O Senhor tem antecipado. Tragédias. E dado livramentos. O Senhor sempre tem mostrado. Através de sonhos. De visão. Para que o teu povo venha tomar uma atitude. Uma força. Para que o mal. Não venha. Sobressair. Na vida das nossas ovelhas. Meu Pai. Eu quero orar agora. Por você que está aí nesta tarde. Você que precisa. Você que necessita. Você que carece. Eu te peço. Espírito Santo. Eu te peço. Grande Deus. Toca forte agora. Meu Pai. Toca forte. Aonde. Esta pessoa precisa. Se por aventura. Tem um espírito. De bruxaria. De feitiço. De macumba. Meu Deus. Aonde. Esse espírito. Esteja trazendo. Brigas. Contendas. Vícios. Esse espírito. Devorador. Que tem trazido. Que tem trazido. Das trevas. Que tem trazido. Para dentro. Desta empresa. Para dentro da casa. A dificuldade financeira. Deus. Se esta pessoa. Meu Pai. Que está orando comigo. Se ela é fiel a ti. Se ela. Tem sacrificado. Se ela. É ofertante. Se ela é desmista. Esse espírito. Das trevas. Não tem realidade. Na vida dela. Nem da casa. Nem da família. Então. Eu digo para você. Devorador. Tem devorado. Migrador. O cortador. O destruidor. Eu dou uma ordem. Agora. No mundo espiritual. Aonde. Tive essa casta. De demônios. Que só sai com jejum. E com oração. Esta casta. Dos devoradores. Só sai. Se a pessoa é fiel a Deus. Nos diz-me nas ofertas. Tem pessoas fiéis aqui. Senhor Deus. Tem pessoas fiéis a ti. Eu dou uma ordem agora. Eu digo. Você. Devorador. Isto. O gafanhoto. O devorador. O gafanhoto. O migrador. O gafanhoto. Destruidor. Eu dou uma ordem. Que vocês. Pegam. A bagagem. Pegam. Tudo. Tudo. O que vocês. Tem levado. Para esta empresa. Você que tem fechado. As portas. Desta empresa. Para que os clientes. Não entram. É vocês. Que tem fechado. As portas. Desta empresa. Para que esta empresa. Não venha a crescer. Para que esse funcionário. Não cresça. Você que trabalha. De carteira assinada. Levanta cedo. Dorme tarde. E não é valorizado. Da empresa. Onde você trabalha. É você. Devorador. É você. Migrador. Que não deixa. O gerente. O chefe. Olhar. Para subir. Você de carro. Mas eu dou uma ordem. Se tiver. Na vida. Da Ivonete. Da Gesiane. Da Alcione. Da Eliane. Da missionária. Se tiver. Na vida. Da Nadine. Da Udenora. Da Rosângela. Da Soraya. Dá o teu grito agora. Verde as forças. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai. Agora. Porque Deus está abrindo a porta espiritual. E esses demônios. Estão todos. 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 Indo para o inferno. Eu declaro. Nesta tarde. Que a partir de hoje. A partir desta oração. Você vai sentir algo diferente. Porque esse telefone. Vai começar a tocar. Os clientes. Vão começar a voltar. E você vai sentir. No caixa. Que Deus é fiel. Que Deus é poderoso. Para fazer isso. Na sua vida. E você. Que vier de carteira assinada. Você. Vai perceber. Quanto o seu chefe. Ou o seu gerente. Te chamar. Você vai até pensar. Que é para mandar você embora. Mas não é. Ele vai te dizer assim. Eu. Consegui enxergar. O teu valor. Estou subindo você de cargo. Aqui dentro da empresa. Esta palavra. Ela está sendo liberada. Para a tua vida. Esta palavra. Está sendo liberada. Para esta pessoa. Que você está representando ela agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu declaro. No mundo. Espiritual. Que esta palavra. Tem poder. Tem poder. Tem poder. Tem poder. Deus. Eu continuo aí. clamando. Pessoas que estão. Doentes. Pessoas que estão. Estão enfermas. Pessoas que estão. com nódulo, mulheres que estão com nódulo, com caroços nos seios, pessoas que estão com diabetes, pessoas que têm pressão alta, pessoas que estão com problema cardíaco, pessoas que estão com problema de urina nos rins, na bexiga, na próstata, mulheres que estão com problemas no útero, mulheres que estão com problema nas trompas, Deus eu ouso a autoridade que está sobre a minha mão e digo Espírito Santo, toca pai, através desta água, quando a pessoa beber ela vai ser curada se for demônio sifônio que tiver por trás da doença essa doença você também vai dar o teu grito de derrota pessoas que tomarem e for beber esta água quando for colocar na boca se for vômito vai jogar pra fora o trabalho de bruxaria quando tomar esta água se tiver algum Espírito dentro da pessoa quando ela beber esta água esse mal vai ser jogado através de vômito ou a pessoa vai até manhã vai dar o grito de derrota e vai sair desta casa desta família e pra encerrar o destruidor de lares o destruidor de relacionamentos de casas o destruidor de famílias é você mesmo Satanás quanto esta pessoa beber desta água é por acaso algum Espírito uma pomba gira tranca a rua capa preta se a perder vocês vão enfraquecer diminuir vocês vão pegar a mala e vão desaparecer desta forma claro eu declaro em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus que esta casa está abençoada em nome de Jesus e você diz amém você diz graças a Deus você diz aleluias Deus eu consagro agora esta água como na mão foi curado como a mulher samaritana foi curada como o cego foi curado eu também determino que você será curado agora em nome de Jesus e você diz amém você diz graças a Deus e você diz aleluias 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 olha aqui pra mim não duvide do poder de Jesus Cristo creia 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 que ele é poderoso vai fazer muito mais do que você pensa do que você imagina pode tomar água agora está consagrado em nome de Jesus pode tomar seja curado seja restaurado em nome de Jesus está lançado a palavra na sua vida oh glórias oh glórias aleluia 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 glória a Deus amém 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 olha aqui pra mim minha bateria está terminando mas eu quero que você escreva aqui embaixo está vendo escreva aí nos comentários bispo quanto o senhor eu fiquei tonto balancei por um lado balancei por outro estava com a dor a dor sumiu o caroço sumiu o nódulo foi embora não conseguia levantar o braço agora eu já levanto estava com a dor de cabeça dor de cabeça foi embora bispo eu senti algo aqui uma tremura fiquei fraca deu sono escreva aí pra mim o que que aconteceu bispo eu vomitei vomitei o trabalho de bruxaria que agora escreva aí nós temos ainda três minutinhos para você escrever aqui embaixo aqui nos comentários quando você escreve aí já vai escrevendo quero dizer pra você que nós vamos voltar ao vivo às 23 horas não esqueça é o nosso segundo período de oração 23 horas é o nosso próximo encontro quanto mais você ora quanto mais você ouve o profeta mais a unção dele entra dentro de você então já prepara você que não está no nosso grupo já cai pra dentro aqui já pede o pessoal pra colocar vocês no grupo do whatsapp porque quanto o bispo for entrar à noite ele já dá o oi lá no whatsapp que vai entrar ao vivo e você corre para já o instagram tá certo? vai escrevendo aí quanto você escreve né estão me procurando estão procurando bispo esta oferta oferta de 12 reais é só como que funciona pessoas que estão chegando aí é a oferta para a família você que tem algum problema familiar né você vai fazer um voto com o senhor de todos os meses ajudar essa obra com 12 reais fora o teu dízimo fora o teu dízimo aí na tua igreja fora as suas ofertas você vai colocar mais esses 12 reais 12 reais é pela sua família você vai fazer aqui na chave pix vai me mandar aí no instagram e você pode colocar quanto você fizer esse voto de 12 reais você coloca assim bispo eu quero que você ora para fulano para ciclano para betrano e me conte lá a causa que você quer que eu ora porque eu vou estar orando e colocando na presença de Deus tá certo 12 reais faça e você vai ver com o passar do tempo você vai ter uma família abençoada tá certo amém muito bem tá aí tira o print pega o número você que é novo aqui a Rosângela lá da Bahia tá dizendo que na hora deu sono e deu uma dor de cabeça mas passou né a Alcione lá da Bahia disse que na hora da oração abriu a boca deu muita moleza isso é bom sinal que a oração entrou forte aí né a Alcione é lá da Bahia não é isso e Vonete tá dizendo que tem muita dor no estômago Vonete Deus fala comigo que você tá tendo muita dor no estômago que é porque você tem tomado muito remédio então Deus vai tocar tocar na tua vida o Espírito Santo vai curar você pra diminuir esse tanto de remédio porque o que está fazendo o seu estômago doer é muito remédio que você tem tomado então o Espírito Santo fala aqui comigo que vai agir na sua vida pra que venha diminuir pra que você não venha ter você tem tomado remédio forte e com isso tem desencadeado essa dor aí no estômago tá certo mas Deus é contigo Deus vai vai sarar a filha dele porque Jesus veio pra dar vida e vida com abundância amém glórias ao Senhor muito bem nós vamos ficando por aqui você que tem um testemunho pra contar tá aí você conta na live das 23 horas bispo tá em cima da hora tem tão pessoal aqui aguardando pro bispo atender né nós vamos ficando por aqui eu volto às 23 horas se você não deu tempo aí pra escrever o seu testemunho pra escrever aí algo que aconteceu na sua vida você pode entrar às 23 horas ou você pode me mandar também lá no whatsapp e me contar o que aconteceu na hora da oração esse número esse número aqui ele é o whatsapp ele é pra você entrar no grupo do whatsapp ele é pra você que queira fazer a oferta né pra você fazer a oferta pra você fazer a sua oferta de 12 reais pela sua não é uma oferta é um vol porque você não vai fazer só uma vez todos os meses você vai fazer esse voto agradecendo a Deus pela sua família tá certo também esse número aí é chave pix pra você fazer aí esse voto e eu creio que você vai ter uma bela família linda família que Deus vai preparar cada dia pra você e esse número também ele é pra você mandar um sonho pra você falar com o bispo talvez eu não atendo na hora né muitas pessoas mas com o decorrer do dia nós vamos atendendo todos tá bom olha aí não duvide do poder de Deus a Ivonete disse que é isso mesmo ela tem tomado muito remédio então Deus tem que curar porque os remédios que você está tomando está dando essa dor no estômago então Deus tem que curar essa doença Deus vai curar essa enfermidade você parou de tomar esse remédio estômago volta a funcionar normalmente você crê toma posse aí em nome de Jesus faz assim com a mãozinha faz assim com a mãozinha e fala assim comigo o senhor é o meu pastor repita aí vai fala assim o senhor é o meu pastor e nada vai faltar na minha vida amém tome posse aí um beijo bispo volta ao vivo que hora 23 horas chega mais Deus te deu essa família linda né ore por ela busca por ela luta por ela porque o diabo quer destruir mas ele não vai destruir em nome de Jesus até as 23 horas tchau 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 Obrigado.